Seu polícia, separei recentemente E de paixão eu tô doendo Será que o senhor me lembra? É que os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar Me acorda no meu alvo, no carro, no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar, o sofrimento é mato Coração em pedaços Confia, por favor O meu amor me deixou Me afogando no alvo, no carro, no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar, o sofrimento é mato Coração em pedaços Confia, por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou É de Lene Lanches, palpa não Ale! Tchau 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 Tchau